A noite passou e veio o manhã, esse foi o primeiro dia. Então Deus disse, que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu, Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão Deus pôs o nome de céu. Não, 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 não. Amém. 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 Amém.